Pela equipe do tripé, o Richardson começou abrindo o placar. Depois, o próprio camisa 10 do time ampliou, 2 a 0. Jogando de branco, o Santo Agostinho foi para cima e acabou conseguindo um pênalti a seu favor. Felipe bateu firme, aproveitou o rebote e diminuiu. O tripé aumentou a conta, Jairo não desperdiçou a oportunidade e balançou a rede à adversária. Nesse lance, o Santo Agostinho mirou no gol, que na tentativa de evitar, o Richardson acabou fazendo o gol contra. Depois, o tripé fez mais um. Luan foi quem marcou antes do fim do primeiro tempo. Tripé 4, Santo Agostinho 2. Na volta do intervalo, não demorou muito para o Santo Agostinho empatar. Pablo Samuel fez logo o terceiro e o Felipe, com a mãozinha do goleiro, fez o quarto do time. Para ganhar o jogo de virada, o Pablo Samuel cuidou disso. Achou esse espaço no cantinho do goleiro para marcar e venceu o tripé por 5 a 4. Foi um jogo que a gente sabia que ia ser complicado. O time dos meninos a gente já conhece, acostumado a enfrentar eles em outros campeonatos. E a gente começou dormindo, assim como em outros jogos. Só que o que mais importava hoje para a gente era a vitória. Não importa o placar, a gente teve um empate amargo no último jogo, quem tomou o empate no finalzinho. E hoje a gente soube, acima de tudo, ter paciência e tranquilidade para virar esse jogo. A gente começou perdendo por 4 a 2. Tivemos tranquilidade para fazer o que a gente vem treinando. Um time que a gente já joga junto desde o começo do ano, que chegaram as peças para reforçar. E é isso, foi um jogo que já era esperado que ia ser difícil, mas que conseguiu o mais importante, que eram os três pontos. Na sequência, Atlético Piauiense entrou em quadra contra o Hebreus. Diógenes marcou o primeiro para o cap. O Hebreus, que equilibrava a partida, conseguiu empatar. Denilson fez para a equipe 1 a 1. Na sequência, polêmica em quadra. Nesse lance, o Hebreus reclamou de pênalti. O juiz disse que não e o jogo continuou. O cap partiu para o ataque e fez o segundo. E aí, a equipe partiu para cima do juiz para reclamar. Nada adiantou e o técnico do Hebreus acabou sendo expulso. Novamente, eu não quero ser repetitivo. Já é dificultoso fazer o futsal aqui sem apoio, sem investimento, sem ajuda. E aí, a gente ainda vem para uma dificuldade. Atletas suspensos, atletas machucados, que hoje não poderiam vir. A gente vê bem reduzido. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu implementar nosso jogo. Até o momento que fizeram, algo que, para mim, não tem explicação, a marcação. Tanto é que, quando acabou o jogo, ele veio pedir desculpa para mim, o árbitro, dizendo que realmente foi pênalti. Poxa, ele poderia ter marcado na hora. E o jogo estava 1x1. E seria, se a gente convertersse em gol, seria 2x1. E seria outro jogo. O pênalti não marcado mexeu com o Hebreus, que viu o Teves fazer o terceiro. E o Biscuit marcar o quarto. O atlético piauiense queria mais. E fez o quinto do time com o Muel, já no segundo tempo. O resultado se manteve até o apito final. Atlético piauiense 5, Hebreus 1. O evento era importante. A gente sabia que a equipe do Hebreus ia criar dificuldade na marcação baixa. A gente trabalhou bastante a bola. O goleiro deles foi muito bem. A gente criou várias oportunidades. E eles tiveram algumas oportunidades de algum desentendimento ainda, que a gente ainda tem ali, de falta de comunicação. Já tiveram as três oportunidades, mas a gente conseguiu controlar o jogo. Criamos bastante. Merecemos sair com um placar mais elástico. Mas isso faz parte do processo. Então a gente vai trabalhando. E agora é virar a chave e já pensar no Parnaíba.